Hey, amores! Aqui é a Isa. Estamos de volta com o The Sims 4 e hoje nós vamos fazer a transformação do Owen. Ontem eu fiz a transformação do Sasuke. Se vocês não assistiram, assistam. Vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Então deixem o seu like, compartilhem o vídeo e me sigam nas redes sociais. Meus amores, então vamos começar do início, né? Que é tirando o cabelo e indo pra skin. E eu acho que eu vou trocar essa sobrancelha dele, não sei, ou eu vou ajeitar ela um pouquinho mais pra trás. Vamos ver o que eu vou fazer. E eu preciso colocar uma skin asiática nele, porque sim, ele é mestiço. Olha que fofinho! Deixa eu ver mais pra baixo se eu tenho mais alguma skin que deixe os olhos mais marcadinhos, né? Deixa eu ver. Acho que eu não vou ter. Aqui é coisa de cabelo, né? Que eu esqueci o nome, baby hair, né? Bom, eu acho que eu vou deixar esse skin mesmo, tá? Porque combinou, o olho dele já ficou um pouquinho mais puxadinho assim. Não ficou completamente, né? Mas já dá pra ver que ele é mestiço. E isso é muito bom. Agora vamos pra sobrancelha, que eu vou dar uma trocada e a gente vê se fica legal. Se não ficar, a gente volta nessa mesmo, tá? Deixa eu ver essa. Essa aqui eu já achei que deu uma melhorada. A sobrancelha dele tava muito arqueada. Na verdade, era só eu trocar, né? Quer dizer, mexer na sobrancelha pra ela ficar menos arqueada. Era essa que você tava usando? Não. Agora eu me perdi, eu deveria ter visto, né? Mas é só a gente voltar que dá pra saber qual sobrancelha que ele tava usando. Que eu falei que essa ficou mais suave. É essa aqui, ó. Aí eu vou erguer aqui pra ver se fica... Peraí. Tem que erguer aqui mesmo. Pra ver se ela fica mais suave. Realmente ela ficou. Então a gente pode deixar a mesma. Agora vamos para o cabelo. Eu não sei que cabelo eu vou deixar nele. A gente vai testando aqui. O que ficar bonitinho a gente deixa, né? Deixa eu ver como que é. Ó, esse daqui é um cabelo comprido. O que vocês acharam? Eu achei legal. Eu acho que eu não uso muito, né? Porque eu não me lembro. Qualquer coisa eu vou deixar aquele, hein? Uma decisão difícil, gente. Porque eu achei bem legal. Mas tem outros cabelos que eu acho maravilhosos aqui, né? Então... Por isso que é bem difícil. Tem esse mais comprido. Deixa eu ver. Eu quero ver os mais curtos. Não tão compridos, né? Porque aquele lá ele tá preso. Olha. Esse aqui ficou bem legal nele, né? Ficou bem gatinho. Hum... Eu não sei. Ai, gente. Agora eu tô na dúvida entre esse e esse. O outro, né? Deixou ele mais charmoso. Cadê? Acho que eu já passei. Ele ficou mais charmoso com esse aqui. Deixa eu ver esse. Não. Esse. É, eu vou deixar esse, gente. Porque ele deixou muito charme. Não sei. Eu gostei bastante. É, que cor que ele tava usando? Ele tava usando o tom de verde, né? Que bom que eu lembrei antes de começar. A trocar a roupa. Vou colocar um blush, assim, leve. Eu acho que podia ser mais leve que isso. Porque dependendo do tom da pele do sim, o blush ele fica muito forte, né? Tipo, esse. Ele é bem leve, mas parece que ficou bem, bem rosado aqui. Mas até que ficou bom. Então, eu vou deixar. Vamos pra boca, né? Só pra dar aquela leve marcada. Assim. E os olhos. Os olhos dele são verdes. E eu tenho vários tons de verde aqui. E eu não lembro qual que eu usei quando ele era bebê. Mas a gente pode colocar esse aqui. Bebê e criança, né? Porque agora ele já é adolescente. Então, eu fiz duas transformações já. É... E eu quero colocar... Esse brinco aqui. Só que teria que ser verde, né? Eu vou colocar marrom mesmo. E a roupa mesmo. A gente foca no tom de verde, tá? Vamos tirar tudo aqui. Ele parecia um arqueólogo, né? Com essa roupa. Agora, vamos procurar... Eu não sei se eu coloco blusa mesmo. Geralmente, eu uso blusa, né? Porque eu acho que fica legal. E eu já gostei dessa, gente. Hoje, estou muito rápida. Tem essa com três tons. Mas... O tom único, eu já gostei. Então, eu vou deixar. Porque é um sinal, né? Agora, vamos colocar uma calça. Acho que eu posso colocar essa. Isso é porque raramente eu uso. Vou colocar um relógio. Preto. E vamos colocar um sapato nele. Eu acho que eu vou colocar... Deixa eu ver. Nós temos esses. Só que eu não quero essa cor, né? Podia ser completamente preto. Eu não quero um tom muito berrante, sabe? Mas eu não curti muito. Deixa eu ver o All Star. O All Star ficou bem legal nele, né? Só que eu não sei se eu deixo preto. Ou se a gente muda essa cor. Tem um verde escuro. Tem esse daqui. Mas esse tom aqui é um verde água, né? E tem cinza também. A gente podia colocar um cinza. Né? Gostei dessa roupa casual. Ele ficou diferente. Agora, vamos colocar um paletó nele. Ó, esse aqui tem com verde. Só que, não sei. Não me agradou muito. É, deixa eu ver esse. Esse também tem com verde. É, mas eu não gostei muito também, não. Vamos ver. Deixa eu ver esse. O tom de verde que eles usam deixa a desejar, né? Não gostei. Ó, esse aqui já nem tem verde. Tem colorido, mas não tem verde. É... Esse aqui também não. Tá. Acho que eu vou deixar esse, então. É o menos pior daqui, gente. Eu não curti muito, mas... Ele tá de meia. Deixa eu tirar essa meia aqui. É uma meia vermelha. Tá dando destaque. Pronto. Digamos que é uma meia embutida, né? Tá. Agora, eu vou colocar o brinco marrom novamente, né? Ele tá de brinco, só que não é o que eu gosto. Então, vamos tirar aqui. Acho que combina muito com eles, esse tipo de brinco. Fica legal. Agora, eu vou deixar tudo pronto, né? Vou colocar os olhos, o blush, essas coisas. Então, gente, já tá tudo pronto. Agora, nós vamos pro atlético. Vamos colocar aqui... Essa camiseta, a gente pode manter... Ah, não tem verde. Então, não podemos manter nada. Deixa eu ver essa daqui. É, até que essa é legal, né? Dá pra gente fazer exercício, só que eu acho que vai soar bastante, né? Então, deixa eu ver uma camiseta. Vamos subir. Subir mais e ver as opções, né? Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é uma blusa. Acabei de falar que aquela blusa fina ia dar calor. Imagina essa daqui, né? Então, deixa eu ver camiseta mesmo. É que essas blusas estão bem bonitas, então estão chamando minha atenção. Mas, focando novamente, tenho que ver alguma camiseta que tenha o tom de verde pra ele poder fazer exercício. Essa daqui eu não gostei dessa gola. Tem também regata, né? Só que essa daqui é camuflada. Não curti. Eu preferia que ela fosse um tom só. Ela parece meio transparente, né? Não sei. Deixa eu subir e ver outra regata, então. Tem essa. E o tom de verde é esse aqui. É um verde limão que arde os olhos se você ficar olhando com muita frequência. Tem essa aqui também, olha. Acho que pode ser, né? Aí eu vou trocar a cor do relógio. Vamos deixar ele completamente preto. E vamos pra parte de baixo, que eu posso colocar esse short aqui. Só que tem que ser preto, né? Pra não dar aquela complicada nas cores e ficar super esquisito, né? Vamos pro sapato. Que tênis que eu posso colocar? Deixa eu ver. Tem um que eu tô usando bastante. Aqui. Esse aqui, ó. É. Acho que ficou bom. Agora nós vamos pra roupa de dormir. O pijaminha. Vamos colocar uma roupa bem leve nele. Ah, que pena que essa camisa tem muita estampa, né? Camiseta. Podia colocar ela. Deixa eu ver esse aqui. Essa é bem bonita, né? Vamos colocar essa aqui pra dormir. E vamos colocar... Eu não sei se eu coloco um short assim, ó. Mas tem que ser preto. Porque esse tom de verde não ficou legal. Mas eu não curti muito. Deixa eu ver esse aqui. É jeans? Acho que é jeans, né? Dormir com jeans não dá. A não ser que você esteja com muito, muito sono mesmo, né? Deixa eu ver essa calça. Apesar de estar bem quente hoje, eu acho que eu vou deixar ele dormir de calça. Porque geralmente o meu calor influencia nas roupas do sim. Que eu tô mudando pra eles, entendeu? Então vai de acordo com o meu calor. Hoje eu estou morrendo de calor, mas... Eu achei que essa combinação ficou bem legal. Não vou colocar meia, tá? Nem nada. Acho que ficou bom. Roupa de festa. Deixa eu tirar aqui. E vamos procurar. Deixa eu ver. Vamos olhar primeiro nas roupas do jogo, né? Vai que tem alguma que me chame a atenção. Essa aqui, ó. Só que não curti ela. Não. Deixa eu ver essa. Verde. Também não gostei. Ela é bonita, só que no tom de verde não fica legal, sabe? Não combina. Deixa eu ver qual mais. Temos essa camisa. Eu acho ela bem bonita. E eu acho que a gente pode deixar, né? Aí a gente coloca uma calça nele, rasgada. E fica uma bela roupa de festa. Ou pode ser até essa mesmo aqui, ó. Né? E colocamos um sapato de cano alto. Deixa eu ver esse aqui. Eu gosto bastante desse sapato aqui. Eu acho ele legal. Mas... Deixa eu ver o All Star. O All Star não ficou muito pezão, né? Esse também não. Acho que eu vou deixar esse mesmo. Deixa eu ver o preto. Pode ser o marrom, né? Pra dar um destaque. Achei bem legal. Sério. Acho que é a minha roupa favorita. Talvez. Porque eu curti mesmo. E o short dele já veio verde. O jogo já notou que a cor que eu tô usando nele é verde. Então eu vou deixar. Agora, no clima quente. Eu quis dar uma incrementada. Pra dar uma diferenciada nele. Então eu coloquei esse boné. Verde escuro. E ele ficou muito gatinho com esse boné. Olha isso, gente. E o cabelo não ficou nem um pouco bugado. E isso é muito satisfatório. Ah, a gente pode colocar essa regata nele. Só que eu não vou colocar verde, tá? A gente tenta colocar algum short no tom de verde. Alguma coisa assim. Porque senão... Vai ficar muito berrante, né? Deixa eu ver. Esses shorts aqui... Poderiam ter no tom de verde. Ah, esse aqui tem. É o mesmo que eu coloquei pra ele fazer exercício, né? Mas a gente pode mudar o tom. Deixa eu ver aqui. Da camiseta. Pode ser preta. Ou essa aqui deu... Acho que essa ficou mais suave, né? Tá. E chinelo, né, gente? Acho que eu vou colocar um chinelo preto, né? Pra não ficar tudo muito verde. Tá muito lindo. E agora nós vamos pra roupa de frio. E eu coloquei essa touca diferente. E ela tem um tom de verde militar. Tá vendo? Achei que combinou muito com ele. Com esse cabelo. Não atrapalhou em nada. E vamos procurar uma blusa. Que tenha no tom de verde, né? Deixa eu ver essa. Ó, essa até que ficou legal, né? Até que combinou com a touca. Tem essa, mas como eu falei... Esses rasgados aqui não me parece muito... É... Como se fosse feito da blusa. Parece que a blusa tá usada há muitos anos e ela foi rasgando, sabe? Então, isso me impede um pouco de usar ela. Tem essa de ursinho. Deixa eu ver essa aqui. Também tem verde. Jaqueta geralmente não tem verde, né? Mas eu gostei dessa aqui, ó, gente. É bem provável que eu deixe essa. Vou deixar essa mesmo. Eu dei uma olhada em outras. Só que essa daqui foi mais agradável aos meus olhos, né? Então eu vou tirar o clima frio. Pra eu colocar outra calça aqui nele. Deixa eu ver essa. Não vai combinar com essa blusa, né? Pode ser um jeans mesmo. Preto. Só tem um rasgo no joelho, então eu vou deixar passar. E vamos colocar bota... Deixa eu ver. Podia ser essa, né? Bota gigante. Olha o tamanho que fica no pé dele. Podia ser essa mesmo. Um marrom mais escuro. É, eu acho que ficou legal. E essa aqui é a minha segunda roupa favorita. Eu gostei muito de como ele ficou. Então agora vamos olhar todas. Casual. Casual eu acho que é a minha segunda favorita. Aquela é a terceira. É formal. Que é a minha segunda roupa favorita. Atletico. Que eu gostei também. Pijama. Festa. Que é a minha favorita. Primeira. Roupa de banho. Clima quente. E clima frio. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dele. E sua roupa favorita, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri